Olá professores, olá professoras, sejam muito bem-vindos à TPC da diretoria e essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta como uma ferramenta na solução de conflitos, na mediação de conflitos. Eu sou a Josiane Peck do programa Conviva e vou conduzir a TPC de vocês essa semana. Então hoje nós temos, teremos um momento de acolhimento, no qual nós faremos uma reflexão sobre o nosso fazer pedagógico, falaremos um pouquinho sobre a escutativa, o mundo do outro e também sobre a comunicação não violenta dentro do contexto escolar. Então pensando no nosso acolhimento, qual é o maior desafio de convivência que eu encontro no meu dia a dia profissional? Nós temos aqui um QR Code no qual vocês poderão registrar essa reflexão, registrar qual é o maior desafio que vocês encontram no cotidiano de vocês. Vamos lá? Obrigado. 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 Oi,� эксперты. Obrigado. 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 Embora essas relações, elas estejam frequentemente lá na vida dos nossos alunos, dos nossos estudantes, nós, enquanto educadores, nós precisamos pensar sobre esse tema dentro do nosso âmbito escolar. É nosso dever refletir sobre isso, né? Quem traz essa citação é Vivaldi, de 2015. E todo conflito, ele é utilizado para caracterizar forças contrárias ou forças divergentes. Então, eu só tenho um conflito quando as opiniões, elas não se... são contrárias, né? E esses conflitos, eles podem ser intrapessoal, dentro do nosso ser, né? Ou interpessoal, com mais de um... Traz nos seus estudos, nas suas pesquisas, né? Que muitas vezes o nosso estudante chega dentro da escola, dentro da nossa sala de aula, ele está lá introspectivo, não quer saber de conversa, não quer participar das atividades pedagógicas, mas dentro dele ele pode estar vivendo um conflito muito grande, um conflito interpessoal. Então, como educador, é dever a gente pensar também, né? Nesses conflitos, tanto nos interpessoais, quanto os conflitos intrapessoais. E a resolução de conflito, a Tardelli, ela aponta que... Para que essa resolução, ela aconteça de maneira satisfatória, nós precisamos ter um trabalho, né? Cognitivo e afetivo, mas sempre em função da reciprocidade. Então, a gente sabe, né? Que é do papel, desse papel, que o educador, ele pode utilizar estratégias indiretas, mas não no momento que esse conflito está ocorrendo, né? Então, o educador, ele precisa estar sempre fazendo, né? Trabalhando essa resolução de conflitos, essa mediação de conflitos, durante o seu fazer pedagógico. Isso é um processo diário. A Tardelli traz essa necessidade, né? Que a gente precisa estar sempre olhando para essa mediação de conflitos, sempre. E não só no momento em que um conflito está acontecendo. Então, Vicente fala que o conflito são forças contrárias ou divergentes. E a Tardelli aponta que, para a resolução desses conflitos, a gente precisa fazer um trabalho cognitivo e afetivo, sempre em função da reciprocidade. E é papel do educador trabalhar essa resolução no seu fazer pedagógico. E aí, ainda falando sobre as relações, as relações conflituosas, né? Nós vamos sistematizar aqui as três principais relações que a Vivaldi aponta nos seus estudos, que é a relação depreciativa. E essas relações, elas dizem respeito à maneira como que esses alunos, eles tratam as outras pessoas e também como eles são tratados. As relações inconsistentes, elas demonstram uma incoerência entre o que a pessoa fala e o que ela pratica. Ou seja, aquela divergência de postura dos diferentes agentes da escola. Eu falo para o meu aluno não falar palavrão, mas durante a minha relação com ele, eu estou falando palavrão. O pai fala para esse aluno não fazer uso de bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica, ela traz ações agressivas, podem trazer ações agressivas, mas esse pai, a todo momento, ele está fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, a prática não condiz com o discurso dentro de uma relação. Então, é aquele famoso, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso faz com que essa relação, ela fique uma relação inconsistente, causando alguns conflitos. E temos também as relações coercitivas, que são sempre pautadas na questão da imposição. Olha, se você não se comportar, eu vou te deixar de castigo. Olha, se você não fizer isso, você não vai ganhar o que você está querendo. Então, essas são as relações que são coercitivas, né? Elas estão sempre pautadas na questão da ameaça de punições ou propostas de recompensas, né? Então, ela sempre faz uso de alguns reguladores externos para ter o controle dessa situação. Quem nunca, né? Enquanto professor, numa sala agitada, não fala Olha, se vocês não ficarem quietos, eu vou chamar a direção. Eu vou pôr vocês para fora da sala de aula. Isso, no nosso fazer pedagógico, que parece ser uma coisa tão simples para nós, faz parte de uma relação coercitiva. Então, por isso a importância de a gente ter esse conhecimento, né? Para que as nossas relações fiquem melhores dentro do nosso cotidiano. E aí, mais um momentinho para reflexão, né? Agora, eu gostaria que vocês pensassem qual, né? Qual ou quais, né? Tipos de relação ou relações que vocês mais identificam no seu cotidiano ali dentro da escola. Nós teremos outro QR Code com um link. Dois minutinhos para vocês entrarem lá e clicarem nas relações que vocês mais identificam no fazer pedagógico. Pode ser relações que você costuma praticar inconscientemente ou relações que você observa dentro do ambiente escolar. E não se preocupem também, caso não dê tempo de fazer o registro, vocês podem estar pausando o vídeo para continuar, para terminar o registro dessas reflexões. E aí, vamos lá. 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 Eu gostaria, pensando, fazendo uma reflexão sobre esse desenho, eu gostaria que vocês respondessem a essas duas questões em mais uma interação aqui na nossa ATPC. Então, eu gostaria que vocês registrassem no QR Code que eu vou disponibilizar como vocês se sentiram seguindo essas comandas. Como você facilitaria o desenvolvimento dessa atividade? Então, pensando nisso, eu vou dar cinco minutinhos para vocês. Caso o tempo não seja suficiente, vocês podem estar pausando esse vídeo para fazer esses registros. É importante que vocês registrem isso. O ato de registrar nos leva a refletir de forma mais concentrada, de forma mais positiva. Vamos lá para o registro? Obrigada. 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 Obrigado. 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 E aí, pessoal, será que quando nós fizemos a atividade mão na massa, as minhas comandas, o que aconteceu com elas? Vocês ouviram ou escutaram? Será que ouvir e escutar é a mesma coisa? Será que é a mesma ação ouvir e escutar? Quando nós pensamos em ouvir, o ouvir, ele se refere à ação, o ato da audição. Então, é um processo que acontece naturalmente, é um processo mecânico, enquanto que o escutar, ele exige um processo, ele envolve um processo ativo, né? E ele exige a decisão de ouvir, ouvir com atenção, entender o que o outro está falando. Então, para escutar, a gente precisa primeiramente ouvir. E, dedicando a atenção, quando nós ouvimos com atenção, né? Decidimos ouvir, nós estamos escutando. O porquê falar dessa diferença entre ouvir e escutar? Porque a escutativa, ela é isso. É você ouvir o que o outro tem a te dizer de forma concentrada, de forma clara, né? É uma decisão de ouvir o que o outro está nos trazendo. Então, essa relação é o que a gente chama de escutativa. Então, ela gera... O que a escutativa gera? É essa questão, essa relação de confiança, na qual vai ficar muito claro a nossa compreensão e o nível de abertura que está sendo demonstrado pelos envolvidos. Mas a escutativa, ela só é conseguida quando realmente nos dispomos a prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo. E, com isso, as chances de solucionar um conflito, ela é aumentada, ela é potencializada. Então, a escutativa, ela vem como uma ferramenta para minimizar, né? Para solucionar, resolver um conflito. Então, a escutativa, ela nos traz vários benefícios. Ela desenvolve a comunicação, como a gente está escutando com atenção, a gente vai conseguir se comunicar de uma forma mais clara. Ela promove a empatia, porque nós estamos olhando para o outro, ouvindo o outro e, muitas vezes, nos colocando no lugar do outro. Ela otimiza o tempo, porque a comunicação, ela fica clara, né? Então, a gente ganha tempo na resolução desses conflitos. Ela traz benefícios para o relacionamento interpessoal. Ela estimula essa resolução de conflitos, como eu já falei. E também gera confiança entre os envolvidos. E aí, eu trago para vocês dicas de como aplicar essa escutativa. Então, primeiramente, a gente precisa focar na pessoa. A gente precisa manter o contato visual com a pessoa que está falando conosco. Eu preciso estar sempre com a minha mente aberta para interpretar, não só o que a pessoa está me falando, está verbalizando, como também o que o corpo dela está falando. Eu tenho que mostrar que eu estou relaxada, eu tenho que ficar relaxada. Eu posso ficar ouvindo a pessoa preocupada com o que eu tenho que fazer, com o tempo que eu estou perdendo ali. Quando a gente se promove a realizar a escutativa, não existe tempo perdido. Então, a gente precisa estar sempre na postura relaxada. Eu tenho que evitar distrações e interrupções. Enquanto a pessoa está falando comigo, eu não posso ficar no celular, não posso estar fazendo outras atividades. Eu tenho que estar realmente a tempo, o que ela está me falando, prestando atenção no que ela está me dizendo. Eu preciso sempre buscar um contato visual. Então, vou buscar sempre visualizar o que essa pessoa está me falando, está tentando dizer. Sem julgamento, sem tirar conclusões precipitadas. E realizando perguntas apenas para ter certeza que eu compreendi o que ela está querendo me dizer. Não perguntas perguntando se ela já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro. Não é esse o propósito. É perguntar para verificar se nós compreendemos mesmo as necessidades do outro. Desculpa. Eu vou me colocar no lugar do outro, que é a empatia, buscando compreender a necessidade que o outro está trazendo para mim. E também as expectativas que ele tem em relação às minhas ações. Ao que eu vou fazer, como eu vou agir após tê-lo escutado. E aí, nós falamos da escutativa. E a escutativa está muito relacionada à empatia. Um dos passos de uma escutativa efetiva é a empatia. E a empatia é uma palavra que virou moda, principalmente durante a pandemia. Mas esse termo, historicamente, foi atribuído ao Theodor Lips, que era um filósofo alemão do século XX. E o desenvolvimento desse conceito, ele foi atribuído a Carl Jasper, que foi também um psiquiatra do século XX, um psiquiatra. Só que esse conceito, hoje, ele não está se restringindo apenas à área da saúde. A empatia, ela está nos diversos campos, nos diversos ambientes. Todo mundo fala em empatia. Embora ela nem seja, nem sempre ela é bem compreendida. Ou utilizada com lucidez. Então, a gente precisa compreender mesmo o que é a empatia para poder exercitar essa empatia de uma forma correta, de uma forma certa. Não ser empático por ser empático. E o que é esse ser empático, né? A empatia, ela designa o estado da psique humana. Então, a empatia, ela está responsável por interpretar, por um meio do referencial individual de cada um, como essas pessoas se sentem emocionalmente ou cognitivamente. Então, resumindo, o que é a empatia? É me colocar no lugar do outro. Ser empático é saber ouvir o outro. É exercitar a explotativa. É refletir sobre os pontos de vista do outro. Não do meu ponto de vista. É do ponto de vista do outro. Como que o outro está se sentindo? É compreender o que o outro está sentindo sem julgar, né? E eu preciso ser capaz de entender melhor o que o outro, a reação do outro, é a reação que as diferentes, que diferentes pessoas, né? Tem em relação à mesma situação, a mesma situação de maneiras são distintas. Um exemplo bem básico para a gente entender, né? O que é essa empatia. Eu vou refletir. O outro fala para mim, nossa, eu estou morrendo de frio. Eu estou congelando aqui. Eu fico observando essa necessidade do outro em se aquecer. Mas se eu estou pensando, imagina, mas nem está tão frio assim. Ah, mas não. Ele está louco, né? Eu não estou sendo empático. Quando eu entendo a necessidade do outro em se aquecer, e vou perguntando, olha, mas você está com muito frio. Por que você está com esse frio, né? Você tomou friagem. E vou fazendo perguntas para entender as necessidades dessa outra pessoa. Você gostaria de se aquecer por meio de uma bebida quente? Ou você gostaria de mais blusas? Essa é a forma da gente ser empático. E não julgar. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas do ponto de vista do outro e não do meu. Isso é o ser empático, né? Exercitar a empatia. E a empatia, ela também é uma ferramenta importante na resolução de conflitos. Porque quando eu estou sendo empático, eu vou conseguir desenvolver uma escutativa eficiente. Eu vou estabelecer uma relação de confiança. Quando eu sou empático, o outro, ele se sente acolhido. Então, ele vai confiar sempre em mim. E além de proporcionar um ambiente leve, né? E os benefícios da empatia na resolução de conflitos. A empatia, ela aproxima as pessoas que estão em conflito. Ela resgata essa comunicação. Ela reestabelece a confiança entre essas pessoas que estão em conflito. E ela gera soluções mais eficazes. E aí, chegando no ponto principal da nossa ATPC, que é a comunicação não violenta, o tema central da nossa ATPC, o Rosenberg, ele fala que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, quando uma pessoa está muito irritada, muito nervosa, ela tem uma necessidade, ela precisa ser atendida na sua necessidade. Quando a gente está com fome, algumas pessoas ficam irritadíssimas. Eu sou uma que fica extremamente irritada. Então, essa minha irritação, ela vai ser minimizada por meio de um alimento. Então, eu preciso me alimentar para que eu não fique irritada. É basicamente isso, né? A gente precisa entender que todo comportamento é reflexo de uma necessidade. O Rosenberg traz muito isso. E quando a gente identifica isso, a gente consegue olhar para o outro com olhares mais amigáveis, mais amorosos. Então, a comunicação não violenta, ela se baseia em habilidades da linguagem e da comunicação, que vem para fortalecer a nossa capacidade de continuarmos humanos. A gente não se endurece, não se enrijece diante as condições adversas. Então, e a comunicação não violenta, ela não é nova. Ela não tem nada, nada, nada de novo. Tudo que integra a comunicação não violenta, ela já era conhecida há vários séculos. Então, a comunicação não violenta, vocês... Quando eu apresentar os pilares da comunicação não violenta, vocês vão perceber que o que compõe ela não é novo, né? Como o Rosenberg mesmo traz nos seus estudos. Então, os pilares da comunicação não violenta é a observação. Observar não é nada novo, mas eu vou observar sem julgar, sem preconceitos. E essa é a primeira fase da comunicação não violenta. E nessa observação, eu preciso colocar o foco no que está sendo dito de fato. Eu preciso evitar o papel de vítima ou entrar em defensivo. Então, eu vou observar sem julgar. O próximo passo da comunicação não violenta, ela está relacionada aos sentimentos, né? Então, o que causou esse sentimento? Qual foi a emoção que desencadeou uma discussão? Como eu me senti? Eu senti orgulho, senti confiança, ansiedade ou felicidade? Raiva, vergonha. Qual foi o sentimento que esse conflito gerou em mim? Então, o porquê é importante que eu entenda, né? Qual o sentimento que foi despertado durante esse conflito? Para que eu consiga compreender a necessidade, a minha necessidade e a necessidade do outro também. A comunicação não violenta, ela não é algo unilateral, ela é bilateral. Então, eu preciso observar a situação, observar o que eu estou vivenciando, vivenciando, sem julgamento, sem preconceitos, para compreender quais os sentimentos foram, quais as emoções que foram desencadeadas durante esse conflito, né? Durante essa comunicação, para entender as necessidades. Essa fase, né? Essa compreensão das necessidades é a fase-chave, é o ponto principal da comunicação não violenta. Porque quando eu entendo as necessidades, eu consigo compreender os pedidos que o outro está me fazendo e também consigo pedir para que as minhas necessidades, elas sejam atendidas, os meus sentimentos minimizados, e assim, esse conflito, ele seja solucionado. E aí, a essência, né, da comunicação não violenta, ela está na consciência desses quatro elementos. Não adianta falar, ah, eu vou exercitar a comunicação não violenta, buscando entender a necessidade do outro. Mas lá, quando eu estou observando, eu estou julgando as atitudes, julgando o outro com os posicionamentos desse outro. Então, eu não consigo exercitar a comunicação não violenta sem a consciência desses quatro pilares, desses quatro elementos. Além da consciência desses elementos, a gente precisa ter o desejo de se expressar de forma não violenta e também ouvir com compaixão, honestidade e empatia. Olha a empatia aqui de volta. Então, eu tenho que ter consciência e o desejo de me expressar e ouvir com compaixão. E para que haja uma comunicação não violenta, é necessário a abertura para que ela aconteça. Não existe possibilidade de eu exercitar a comunicação não violenta se não houver abertura minha e também do outro, para que essa comunicação seja eficaz. Aí, sistematizando o segredo da comunicação, da mediação de um conflito, ele está na descoberta daquilo que está escondido, do que essa pessoa não está mostrando, não está externando, o que está passando desapercebido. Quando eu identifico essa necessidade, eu identifico esses sentimentos, eu consigo atuar nessa mediação de conflito de uma maneira mais efetiva. Então, para ser um mediador, eu preciso sentir, eu preciso ter sentimentos. Então, o mediador, ele tem a preocupação de intervir no conflito com a intenção de resolvê-lo e não de transformá-los. A Araute traz para a gente essa... essa... essa importância, né? Que é esse segredo, né? Então, para mediar, eu preciso entender o que está por detrás daquele conflito, o que eles não estão querendo externar, né? Não estão querendo mostrar quais os sentimentos estão sendo escondidos ali que está gerando... quais os problemas de relação que a gente está tendo que está gerando esse conflito para, sim, eu conseguir resolver esse conflito. E aí, caminhando mais um pouquinho já para o final da nossa ATPC, a comunicação não violenta, como a gente já... como eu já pontuei, né? A gente precisa estar aberto a ela. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão dispostos? Vocês acreditam que a comunicação não violenta ela é uma ferramenta efetiva, eficaz na resolução dos conflitos que nós encontramos no nosso dia a dia? A gente está disposto a isso? É essa questão que eu deixo para vocês como fechamento da ATPC. Eu vou deixar disponibilizado nos comentários do vídeo também todos os links para acesso às interações durante a nossa ATPC para que vocês possam ir até lá, registrar as reflexões que vocês fizeram durante esse momento. Então, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana e que vocês possam colocar... Tenham condições de colocar em prática ou até mesmo pensar um pouquinho sobre a comunicação não violenta e quem sabe assim a gente começar a fazer esse movimento de todo mundo se comunicar de forma não violenta para que o nosso ambiente, para que a nossa sociedade, para que as nossas relações elas fiquem em relações mais agradáveis, mais efetivas, mais afetivas. Um abraço a todos, fiquem bem e boa semana! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.